Olá pessoal, no vídeo tutorial de hoje nós iremos aprender a alterar a unidade de exibição dos programas da OE, no exemplo do AutoLenscape. Para isso, nós iremos alterar a unidade de exibição. Por exemplo, aqui agora nós estamos trabalhando em metro quadrado. Vou pegar o Informa e vou ver um piso, ele está sendo medido em metros quadrados. Beleza, vamos supor que eu não goste de trabalhar com essa unidade de medida e quero alterar. Eu vou lá nas configurações de unidade de exibição, vou selecionar, por exemplo, área e vou trocar para milímetro quadrado. Vou salvar, em seguida basta abrir o programa novamente para que as alterações sejam carregadas. Agora, com o Informa, ao conferir a informação do item, é possível perceber que já foi alterada para milímetros quadrados. Essa foi uma dica bem rápida, apenas por questões de preferência mesmo. Cada um tem sua preferência de trabalhar, tem uma unidade de medida que gosta mais, então é para auxiliar nisso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.